salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo aí galera o método solo de você está duplicando qualquer carro rapaziada exatamente isso eu digo qualquer carro galera porque qualquer carro dá para duplicar só que os carros super não dá para vender a copa então tem um vídeo aí no canal explicando os carros super qual que duplica né os carros que duplica e porque os carros super duplicado não dá para vender enfim a relação de carros lá os maiores os melhores para duplicar então quem não conhece procura aí no canal tá bom tá em vídeos postei recentemente né e tem toda a explicação então liga nessa parada aí beleza então galera a parada seguinte hoje é dia 26 9 e 37 tá bom e teve uma atualização como vocês sabem aí beleza e a parada é o seguinte galera pera aí uma parada aqui é então a parada é o seguinte como é quinta-feira tem aquela atualização a rockstar mexe então é pelo menos aqui no glitch de duplicação ela não mexeu ainda então vou mostrar para vocês no tutorialzinho top vai arrebentando no botão de like desde agora galera tá vendo vídeo não tá deixando um like deixa o like daquela compartilhada tá mostrando aí divulgando aí nos grupos do whatsapp para dar aquela força por mano fechou tamo junto galera a parada é o seguinte para fazer esse método aqui vamos precisar ter o centro de operação móvel e o bunker ok claro obviamente né tem o banco que tem que ter o centro de operação móvel né ó é dentro do centro de operação móvel tem um carro que eu quero duplicar beleza para você guardar veículos ali caso você não saiba você vai vir aqui ó na warstock onde vende o centro de operação operação móvel e você vai vir aqui no espaço 2 você deixa módulo vazio ou oficina de armas tá oficina de armas e veículos não pode porque senão aqui no espaço 3 você não consegue deixar o armazém pessoal de veículo então você deixa aqui o armazém pessoal de veículo para colocar carro dentro do com tá bom galera a gente vai usar o complexo dentro do complexo um carro que vocês vai perder e você precisa ter o dormitório no complexo mas irmão não sei como que coloca o seu dormitório vai lá na na onde você compra o complexo vai na parte de renovação vai estar escrito lá dormitório você compra o dormitório show junto então tá galera acelera o carro de dentro do centro de operação móvel tá bom e deixa ele ali dentro do bunker beleza deixa a pode parar em qualquer posição tá bom larga aqui beleza vamos precisar ter um modo de mira livre diferente seguir jogadores com outra mira diferente que a nossa eu estou com mira livre assistida eu mudei no criador mas você pode mudar também lá no modo história você aperta start configuração controle e modo de mira estou usando mira livre vou seguir jogadores com trava tá bom qualquer tipo de trava trava leve ou trava é completa tá bom sendo que se você pode estar com mira livre ou mira assistida tanto faz tá e você segue jogadores para dar uma opção de mira diferente e que vocês vai entender já já vou mostrar para vocês caso vocês já não saibam galera e o seu bunker o complexo se fica um perto do outro é melhor fica mais mais massivão o método beleza aqui no menu de interação vai vir aqui aqui em opções de ocultar serviços todos os serviços deixa é personalizado e os demais ali em exibir porque porque assim aparece essas missões ali no mapa tá vendo azul ali no mapa tá vendo aqui ó no mapa aqui ó ó vou apagar aqui ó se eu colocar ocultar ela some se eu deixar personalizado ela aparece ok então aqui galera como eu deixei o carro dentro do bunker eu preciso ir até o complexo então eu posso me registrar como chefe e chamar o buzzard como acabei de fazer aqui porque se eu chamar um veículo pessoal o carro tá lá dentro do bunker vai sumir ou você pode ir um teleporte de missão usando o modo de mira diferente ok ou você pode pegar um carro de rua se assim você preferir tá bom então eu vou pegar aqui o buzzard você pode fazer teleporte de missão para perto do seu bunker também ou do seu bunker ou do seu complexo então meu meu bunker e meu complexo tá bem pertinho do outro tá bom eu vou fazer o seguinte eu vou vir de buzzard mesmo vou entrar aqui no complexo tá bom aonde eu tenho um carro gratuito beleza esse carro eu vou perder e o glitch oi tá o glitch é o que ele duplica com placa limpa cada carro duplicado ganha uma nova numeração então quando é glitch com placa limpa e cada carro fica com a numeração nova é muito bom porque a cicada duplicada vai ganhar uma nova numeração do carro que a gente obviamente diz no vídeo que vai perder que no caso aqui é os carros que a gente deixa dentro do complexo nesse caso desse glitch aqui tá bom então galera a parada é o seguinte é o método é tranquilo tá bom é bem fácil de fazer beleza é o seguinte eu vou chegar aqui no meu complexo tá bom ali em cima tá cheio tá ali em cima é tem um rh8 beleza mas só que a parada vai funcionar vai funcionar aonde aqui no dormitório tá bom a gente vai vir até o dormitório beleza e a gente vai deitar ali na cama então por isso que a gente precisa ter a opção de dormitório no complexo tá bom galera é só você comprar lá na parte de renovação e vai dar tudo certo tá bom então vou vir aqui no dormitório vou sentar aqui na cama tá bom e a a parada é a parada é o que deitou aqui ó deitou vou apertar start vou vir mapa vou apertar ali para alternar a vista que é o botão touch ou select se tiver no xbox one e vou conseguir clicar em qualquer dessas missõezinhas azul clico confirmo tá aí eu levanto da cama agora e você percebe é aqui agora eu fiquei sem mini mapa e tá ali no canto é superior esquerdo ficou escrito carregando então é isso que a gente precisa tá então galera eu já sei um amigo que tá com modo de mira diferente você pode ir na comunidade do canal irmão gamer tá bom lá você vai ver as opções lá que tem jogadores jogando e você pode seguir qualquer jogador que esteja com a mira diferente tá bom então eu já eu já vou seguir antes de começar o vídeo já sei que tem um amigo lá com modo de mira diferente então eu entro no carro que eu vou perder que é esse rh8 aqui vou dar duas vezes ps vou vir para o jogador que tá com a mira diferente clico para entrar na sessão vai vir o primeiro alerta tá aí vou fazer o seguinte galera ó ó veio agora já vou ficar chegando o botão de acelerar tô segurando aí eu confirmo o primeiro alerta cancelo o segundo e confirmo o terceiro você expulso do carro vai sumir todos os veículos aqui de dentro do complexo tá bom vamos esperar eles aparecer beleza e agora a gente pode ir até a nossa atendente ali a nossa secretária do complexo e sair com o wizard ou você pode teleportar para o seu bunker se tiver uma missão lá perto certo então vamos esperar chegar aqui os veículos lá apareceu ali tudo tá bom beleza apareceu tudo tá eu vou vir no mapa e vou para uma missão que tiver perto do meu mesmo complexo vou nessa daqui ó aperto vou iniciar ela tá bom perto quadrado confirma com x ou no xbox one confirma com x é com confirma com x depois confirma com a né para iniciar a missão tá bom agora aqui ó vou seguir o amigo com modo de mira diferente beleza ou duas vezes aqui de novo vou seguir de novo automaticamente muda a mira tá certo e aí vai aparecer ali em cima da tela que ocorreu um erro novo ao participar ali do serviço porque a gente seguir um amigo o modo de mira diferente no lobby do serviço e acaba ocorrendo um erro e a gente é expulso então esse teleporte de missão a gente não pode nem é um momento chamar nenhum veículo certo não veículo aqui tá dentro do bunker vai sumir tá bom então galera se tudo deu certo certinho tanto que eu tô vindo 8 minutos aqui e eu não cortei o vídeo direto tá mas direto sem corte coisa que até a câmera porque a galera fala o carro tá sumindo e tal olha aí galera a gente trocar a traje e tal comigo não muda nada tá olha a placa é 500 é 500 não 258 final da placa tá bom vamos ver aí na hora que a placa vai alterar ó entrou no carro e a lá 362 carro duplicado já era tá bom agora vem aqui do com vai dar mas em lotado do seta para a direita confirmo porque um um easy vai parar no lugar daquele rh8 lá no complexo e a cópia tá vai ficar salvo aqui dentro do centro de operação móvel pronto já era o carro tá duplicado tá bom galera lá no complexo tem um novo carro tem na na verdade tem aquele primeiro easy eu usei para duplicar e aqui dentro do centro de operação móvel tem um novo carro que é o novo easy duplicado tá bom galera vou sair ali para fora para mostrar para vocês vou ligar lá no mecânico e vou mostrar para vocês que o complexo já tem um easy não tinha nenhum easy uns veículos lá mod tá bom vamos ver aqui deu tudo certo e aí galera é só vocês acelerar aí no bunker e continuar duplicando eu não vou mostrar porque não tem necessidade mas aí no complexo de vocês regaça de de rh8 que é o carro gratuito ou pode ser fácil tá bom e assim vocês duplicam vários carros beleza complexo easy tá vendo tinha um traque os outros veículos lá da tartana azul que meus mod tá bom e o easy tá lá e um easy tá aqui duplicado tá bom rebenta no botão de like vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto bom e aí bom e aí Obrigado.